Música Entrando agora num capítulo extremamente importante que é a questão da sustentabilidade. Analisando essa questão da sustentabilidade, a gente pode destacar três grandes pilares, que é a questão ambiental, social e econômico. Quando a gente faz essa avaliação, o desenvolvimento sustentável está muito atrelado à questão da produção e utilização do aço, até porque hoje o aço é 100% reciclável e isso é um fator bastante importante. Como foi comentado em capítulos anteriores com relação ao processo de fabricação, a gente vê como a sucata é importante dentro de um processo de fabricação, e seja a sucata de obsolescência ou até mesmo a sucata industrial, que entra dentro dos processos siderúrgicos para poder obter um novo produto e focado principalmente em um produto de alta qualidade, onde você consegue fazer todo esse equilíbrio de tecnologia e sustentabilidade. Focando ainda essa questão da reciclagem do aço dentro do seu processo de fabricação e até na aplicação, esse macrofluxo ajuda a exemplificar que todo o aço que é pedido ao longo do processo de fabricação e até mesmo lá na sua aplicação, ele retorna para o processo inicial, assim como já foi comentado nos capítulos anteriores relacionados ao processo de fabricação. E para poder fechar toda essa visão da sustentabilidade, um novo passo está sendo dado com relação à metodologia e aplicação do aço na construção civil. O Stelligence, que é uma metodologia que foi desenvolvido na Europa e há mais ou menos um ano e meio a gente está fazendo um trabalho de nacionalização desse método, dessa ferramenta no Brasil, passa a ser uma realidade a partir de agora. Em 2019 a gente faz o lançamento do Stelligence, onde ele tem um foco amparado em todo o processo de análise de ciclo de vida, das aplicações, das edificações, e com isso a gente consegue fazer um trabalho de mensurar três grandes tópicos, que são os fatores econômico, social e ambiental. E os KPIs que são analisados nesses três ambientes, econômico, social e ambiental, é feita uma análise comparativa de uma solução original para uma solução onde foi feita a aplicação de todas as alternativas e soluções da ArcelorMittal. Então lembrando que a ArcelorMittal hoje tem os aços longos, aços planos, belgo-beca de arames, perfilor e uma série de outras unidades do grupo, essa riqueza do portfólio permite você fazer uma avaliação bastante profunda e trazer soluções que vão trazer tanto economia como ganhos ambientais e impactos favoráveis também no âmbito social. E realizações que a gente já pode trabalhar de forma concreta, utilizando a metodologia do Stelligence, nós temos a passarela pronta, onde essa aplicação do conceito Best in Class foi focado no sistema completo de uma passarela. Nesse exemplo, fazendo uma comparação do que era o projeto original para o que é o projeto otimizado, ganhos da ordem de 26% com relação ao custo global da obra e ganhos ambientais com os KPIs que foram selecionados da ordem de 22% foi o resultado extremamente positivo que nós tivemos com esse caso. Fazendo toda essa avaliação, agora a gente chega numa questão importantíssima, que é o como a ArcelorMittal montou seu ecossistema de inovação. Ele é amparado pela área de pesquisa e desenvolvimento, tanto Brasil quanto global, ArcelorMittal Engenharia e Inovação, o ASSOLAB, e mais recentemente a gente celebrou a Cátedra Construindo Amanhã, que é uma parceria extremamente importante, iniciada com o Grupo ArcelorMittal e a USP no projeto que é a construção do SICS, que é o Centro de Inovação em Construções Tentáveis, e aí surgiu a oportunidade de fazer um trabalho muito mais estruturado, focando principalmente a questão do desenvolvimento tecnológico e desenvolvimento de pessoas. Então, através desse grande projeto, a gente acredita que vai ser possível fazer um trabalho estruturado para poder buscar o desenvolvimento, a industrialização e principalmente a sustentabilidade do aço na construção civil. E fazendo todo esse fechamento, a gente demonstra agora como que é a estrutura da ArcelorMittal Engenharia e Inovação, como que nós estamos preparados, como que o time está focado e quais são as principais ações que são direcionadas para esse avanço da tecnologia dentro da construção civil nacional. Espero que vocês tenham gostado, muito obrigado e até a próxima. Seria possível gerar anualmente, em valor agregado, 1,6 trilhão de dólares no mundo. Pensando nisso, a ArcelorMittal, em parceria com a Impacto, criaram a Engenharia e Inovação, uma startup focada em desenvolver novas soluções que garantam maior produtividade e eficiência nos canteiros de obra. Essa iniciativa tem como base três pilares, relacionamento, otimização de projetos e desenvolvimento de soluções inovadoras. Focado em trabalhar com metodologias ágeis e de alto nível tecnológico, a Engenharia e Inovação está buscando um relacionamento mais estreito com outras startups, universidades, entidades de classe e todo o mercado da construção. Tudo isso para criar um ecossistema que permita aumentar a industrialização do canteiro, através de soluções como armaduras pré-montadas, formas e a digitalização, por exemplo. Com uma equipe de engenheiros e projetistas dedicados a otimizar execuções das estruturas e transformar cada obra em um sistema de montagem, e também contando com ferramentas em BIM e visualização 3D, será possível aumentar a integração entre a produção de aço, os projetistas, as centrais de serviços e, lógico, a obra. A ArcelorMittal quer transformar o amanhã, fortalecendo a cadeia do aço e ajudando o setor da construção civil a aumentar a produtividade. A ArcelorMittal é aço! ArcelorMittal é aço!